O Colégio Pio Brasileiro em Roma celebra amanhã a nossa padroeira. O momento será também de posse de sua nova diretoria. Vamos trazer agora todos os detalhes e quem está ao vivo mais uma vez com a gente, a repórter Ana Luísa Abreu. Ana, conte tudo pra gente. Com certeza, Alex. Amanhã, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? Envolvendo grande emoção em todas as partes e todos os cantinhos do Brasil, né? Em diferentes dioceses, arquidioceses e no Colégio Pio Brasileiro não seria diferente. Sempre nessa data é celebrada uma missa a partir das 11 horas no colégio, abrindo também para a comunidade, além dos cardeais, dos bispos e também de todos ali os leigos, as famílias de modo geral que podem participar. Mas dessa vez, além desse importante feriado e dessa data muito importante, também será celebrada a nova posse dos diretores. Atenção para os nomes que eu vou falar. A nova direção é composta agora pelo reitor e ecônomo, diretor de estudos, o diretor espiritual e em relação também aos nomes, de acordo com o Dom Jackson, a emoção é muito grande por celebrar esse momento, como eu falei, de grande emoção. E em relação à nova posse, como eu falei, vai acontecer a partir das 11 horas da manhã, é um momento de grande emoção e o colégio tomará posse na pessoa do Padre Valmir Cândido, como novo reitor, do Padre Antônio de Pizzoli, como diretor de estudos e também Dom Armando Buccioli, como diretor espiritual. Então, esses novos cargos ali à frente desse colégio que foi criado, né, que foi ali criado na região de Sergipe, ali de Olinda, com o pedido, inclusive, do Papa Francisco. Então, a gente aqui celebra não só esse feriado, mas também essa posse dessa nova diretoria que, com certeza, vai guiar espiritualmente todos os alunos e os estudantes, tanto de filosofia como de teologia. Vou ficando por aqui, volto com você, Alex, e um ótimo final de semana. Para você também, um excelente final de semana, Ana. Muito obrigado pelas informações.